A cultura francesa sempre foi uma atração, eu gosto muito de ler desde criança e tudo. E a base de toda a nossa cultura e da nossa área acadêmica, a história um pouco, é ligada ao francês, aos pensadores franceses, aos escritores franceses. Então, eu penso que é um mundo a descobrir, um mundo eterno a ser descoberto. Por outro lado, também, eu vejo na França, do ponto de vista profissional, oportunidades, e não falo só por mim agora, mas também pelas novas gerações, diferenciadas. Isso é, se encontra na França hoje escolas de primeiro nível, com oportunidades, às vezes, mais interessantes que em outros países, e que a nova geração deve aproveitar. Eu acho que falar hoje duas línguas é o suficiente, nós temos que pensar em uma terceira língua. E o francês é, por previsões até do governo francês, em breve se pensa que 20% da população mundial, de alguma forma, vai falar francês, com a expansão nos diversos continentes e tal. Os chineses estão estudando francês de maneira muito intensa. Então, acho que, de novo, volta a pensar que é cultural, pessoal, mas também é profissional. As pessoas têm que pensar no futuro e língua é pilar, é fundamento. E aí E aí